O que é isso? É isso aí, a minha comp tá uma bosta, eu já tiltei, foda-se, se invadir, invadiu, aí eu só mudo a side, esse time é uma bosta, um fracasso. Cara, geralmente eu não faço isso de esmaitar aqui, tá ligado? Mas é uma situação que exige... É... Pressa. Então, ó, aqui, ó, por que Ghost Pimp? Você liga ele aqui, ó, e vem na velocidade da luz, ó. E mata o bobo. Aí. Deu pra prender? Por tiro, galera? Pois é, Pimp Menta apenas, né? Cara, eu poderia ir top de novo, mas eu acho arriscado agora no momento. O Viego provavelmente acertou o bot side, não é uma certeza. Ó, o Viego, o Viego trolou, morreu. Boa invadiu, meu parceiro. Ué. Mano. O que a minha Camille fez, tio? Mano. Cara, como que o Viego tá vivo, mano? Ah, eu achei um trouxa aqui. Mano. Será? Eu já tenho um rato aqui. Meu canário. Perdão. Caralho. Que perigo, hein? Meio perigoso. Mas talvez valha a tentativa. Nice, deu bom. E aí ficou boa pro meu bot. Cara, eu poderia chegar lá se pá pegar o resto, mas eu vou dar B e talvez eu faça algo top. Bom, eu tô tomando um Stomp aqui em farm do Viego, mas minhas skills tão vindo. Eu acho que aqui tem um jogo aqui, véi. Ainda mais se o primo quiser. Hum, boa. Maravilha. Boa, Bachelaine. Ah, não vou deixar esse cara fugir, não, véi. Morreu. Nice. Pegar o Drake, vou dar B. Tem uma Pink aqui, vou quebrar. Aí é bom demais, hein? Aí, foda pra caralho. Eu acho que tem um Viego aqui, mano. Eu acho que tem um Viego aqui, mano. Hum, é. Cara, agora é uma hora do jogo que não tem muito o que fazer, galera. É, tipo, se analisa se vale a pena matar ou não. E joga pros objetivos aqui, né? Meu próximo objetivo é Drake 1,30. 1,10, 1,7. Eu vou esperar alguém dar a sopa. Pra conseguir uma vantagem. Que eu consiga fazer o Drake. A vantagem pode ser Kill, pode alguém ir pra base, enfim. Visão no rio. Tudo isso conta como uma vantagem. Nice. Peguei um trouxa aqui no caminho. É a vantagem que eu queria. Agora vamos de Drake. Se quiser, eu tá, mano. Boa. Perfeito. 3x1. Eu fui reto nele porque ele tava na forma da cena. E a cena não tem armadura. Cara, pra eu ganhar esse jogo aqui... Eu preciso jogar com o meu bot. Só que preferencialmente... Eu quero... Eu quero jogar no erro deles. Eu não quero... Isso por muito. Eles tem muito dano e CC. Então eu morro muito fácil. Tá. Pra gente conseguir esse Drake agora... Tem que conseguir algum pick-off. Eles não têm armadura, então eu vou pra... Mais um item de letalidade. Ainda não tem ninguém comprando armadura. Se tivesse, eu já iria pro... Pra Last Whisper. Jogar pro Barão agora e a gente... Mais um Drake e a Alma. Cara, eu acho que dá pra ir Barão. Ah, o cara morreu. É, ele deu o B. É isso aí. Só sai, não fighta isso. Legal. A gente tem Barão, 131. Maravilha. Cara, isso aí eles tão... Tão dando um certo over aqui, eu acho. Nossa, se eu dou um K... Me protege, me protege, me protege. Hum, pegou um K. Vai limpar tudo agora. Que merda, velho. O Viego pegou um K. É, foi meio over. Não sei se vocês viram, mas o Victor... Ele tá jogando que nem um animal. Camille também tá morrendo umas horas que não é pra ela morrer. Então, esse tipo de... É só não ter esse tipo de erro em sequência aí, senão... A casa cai. Tá, essa build aqui tá errado, tá, galera? Era pra ser a coletora, mano. Bom. Tá maneiro. Letalidade é bom. Comprei o item só pela letalidade mesmo. Hum? Mano, eu tô... Tô fazendo muita merda, velho. Tô fazendo muita merda, velho. Tá, legal. Bacana. Cara, eu dei uma trollada ali que eu distraí por causa do item, mas tá suave. Uma LW aqui não seria ruim, mano. Jogar pro Baron. Com muita fé. Seria bom eu fightar de Ghost. Também tem a minha chance de sucesso. Cara, eu acho que o milho tá sem flash da última fight. É um bom boneco pra eu dar um primeiro pick-off. Ai, caralho. Nossa, eu não fiz nada na fight. Nossa, eu fui completamente inútil na fight, velho. Talvez seja game. Acho que é game. GG. Cara, se eu não trolo aquela hora ali que tinha uma kill na minha jungle que eu não vi e eu compro item certo, seria melhor. Porque do jeito que eu fiz essa build aqui, ficou uma bosta, mano. Mas foi um bom jogo. E aí, deu pra aprender algo? A live explicativa deu bom, eu não tiltei. E aí, olha só, que PogChimp do caralho. E aí, eu quero ir. E aí, eu quero ir.